A trilogia Sexo, Drogas e Rock'n'Roll sempre embalou histórias com destinos tristes e equações pitorescas. Até existe um livro que recomendo, afirmando que a geração adepta dessa sequência de fatores salvou Hollywood. Eram jovens que, mesmo usando entorpecentes, ouvindo guitarras estridentes e praticando sexo adoidado, ainda produziram filmes que se tornaram ícones do cinema. Entre eles, para citar um exemplo que todos conhecem, se inclui as três versões de O Poderoso Chefão. Mas hoje, com o horror de drogas pesadas, existe uma geração assustadora que não enxerga mais nada a não ser os alucinógenos. Olho no olho, eles desprezam a música, as transas e matam os próprios familiares. Recentemente, em Goiânia, um rapaz enforcou a avó que o criou para roubar dinheiro e alimentar o vício. É pegar com Deus. Sem ele, qualquer um pode ser assassinado por uns dois divanas controlados por narco-substâncias.